Esse sistema de capitalização, na verdade, a proposta, a ideia é a privatização da previdência social. Por quê? Hoje em dia, eu, você, que estamos trabalhando na ativa, a gente paga o INSS, contribui com o INSS, é descontado na folha, esse dinheiro vai para o INSS e o INSS paga os aposentados. Então é um sistema que a gente chama solidário. Nós estamos pagando para os aposentados, quando a gente se aposentar, quem tiver na ativa vai estar contribuindo para a nossa aposentadoria. O que eles estão propondo é que o jovem, a partir do momento que for aprovada essa reforma, se é que ela vai ser aprovada, mas o jovem passe a contribuir não mais para o INSS, mas ele vai contribuir numa conta individual, uma conta só dele, que ele não vai poder movimentar essa conta, é uma conta que vai ficar lá praticamente fechada até os 65 anos de idade, então esse jovem, ele pode até estar doente, com câncer, precisa comprar uma casa, precisa salvar alguém, não vai poder utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro só vai retornar para ele quando ele tiver 65 anos e se aposentar. Então o que vai acontecer? Ele vai depositando nessa conta, e essa conta é a aposentadoria dele. Essa aposentadoria, se ele tiver emprego regular, ganhar bem, pode ser que ele tenha uma aposentadoria razoável. Mas se ele for um trabalhador comum brasileiro, que passa às vezes mais de um ano desempregado, que vive fazendo bico, hoje nós temos 14 milhões de brasileiros que trabalham no bico. O bico que a gente fala é o trabalho precário, trabalha uma hora, duas, três horas por dia e ganha menos que o salário mínimo. Essa pessoa, esse trabalhador, ele não consegue poupar e colocar o dinheiro lá. Então esse dinheiro, aqueles que conseguirem, que tiver um salário alto, vão ter uma situação melhor, provavelmente vão se aposentar razoavelmente bem. Mas a imensa maioria dos brasileiros vai estar jogada numa sarjeta, numa situação péssima. Péssima. Além do que, esse que está depositando, o dinheiro vai ficar no banco. Então, hoje em dia, 800 bilhões de reais saem daqueles trabalhadores que estão pagando e vai para a conta daqueles aposentados, pensionistas, enfim. Esses 800 bilhões, o que eles querem fazer? Deslocar para os bancos. Por isso que eu falo que é privatização. Então o dinheiro vai sair do INSS e vai começar a pingar nos bancos. Os bancos vão receber esse dinheiro sem custo algum. É um dinheiro que entra de graça. E eles vão emprestar esse dinheiro para as empresas, para as pessoas, por essas taxas de juros indecentes que nós temos aqui no Brasil. Então para o banco é um grande negócio, é uma maravilha. Não é para menos que o Paulo Guedes, que é um cara do sistema financeiro, está apresentando essa proposta, porque ele é muito ligado aos banqueiros. Então ele quer colocar um novo mercado, um novo dinheiro na mão dos bancos. É uma privatização do sistema da previdência social. Deixa de ser previdência social, passa a ser um sistema de previdência privado. Tanto do ponto de vista que eu só vou colocar dinheiro para mim mesmo, como quem vai administrar vai ser um banco. Então, minha gente, é um sistema terrível. E mais um problema. Como esses jovens vão depositar na conta e não mais no INSS, fica uma pergunta que o ministro não responde. Quem é que vai pagar os aposentados? Porque esse é o problema. Vamos abrir um novo rombo nas contas da previdência social, muito maior do que o que está ocorrendo hoje. A conta, evidentemente, vai ficar para os próximos governos. E o Bolsonaro vai ficar na boa, porque o governo dele é quatro anos. Se ele sobreviver aos quatro anos.